Todas as tradições e manifestações que possuem lendas, provérbios, costumes e danças que são passadas de geração em geração, são chamados de folclore. Simbolizando a cultura popular, o folclore é muito importante para criar a identidade de uma nação. No folclore brasileiro, por exemplo, existem muitas lendas e mitos fascinantes, assim como a aparência de personagens assustadores que amedrontam os brasileiros. E é exatamente esse o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Devido à miscigenação de vários povos e culturas, o Brasil tem uma riqueza cultural muito grande. É uma mistura maluca de tradições indígenas, africanas e europeias, formando a cultura que temos hoje. Quando você era criança, qual era a lenda que mais te assustava? O sítio do Picapó Amarelo, por exemplo, deixava a criançada morrendo de medo com as aparições da cuca. Mas também nos mostrava que o Saci Pererê e o Curupira eram personagens legais. Mas hoje, não vamos mostrar para vocês os personagens legais do folclore brasileiro, mas sim o lado obscuro, as criaturas mais que assustam milhares de brasileiros em todo o país. E talvez você não conheça muitas das lendas que irei citar. Para começar, vamos falar da temida cabeça satânica. Você conhece essa lenda? Os avistamentos da cabeça satânica são diferentes. Alguns relatos descrevem a cabeça de uma pessoa com cabelos compridos, com olhos amedrontados, mas com um sorriso no rosto. Outros relataram ter visto a cabeça de um cagaceiro com um sorriso no rosto, mas com uma expressão pra lá de estranha. Em suas aparições, esse mito aparece em lugares escuros, como se fosse uma pessoa completamente normal. Porém, o corpo da pessoa se desfaz e surge a assustadora cabeça satânica. Outros relatos ainda afirmam que a cabeça é conduzida pelas mãos de uma outra entidade, que a solta no chão para começar a perseguir uma pessoa. Em regiões mais remotas do Brasil, todos evitam comentar sobre essa lenda. Tanto que as pessoas fazem o sinal da cruz quando escutam algo sobre a lenda. Em muitas cidades do interior das regiões norte e nordeste, as pessoas ainda têm o costume de colocar uma cruz feita com palhas do Domingo de Ramos, uma festa cristã celebrada no domingo antes da Páscoa, na porta de casa. Essa cruz é a garantia de que a cabeça satânica não vai entrar dentro da casa. Mas e aí? Você já tinha escutado algo sobre essa lenda tão horrenda? Eu espero que isso realmente seja uma lenda. Bom, a história da pisadeira. Você sabe alguma coisa sobre essa lenda? Muito conhecida no interior dos estados de Minas Gerais e São Paulo, As histórias contam que a pisadeira era uma mulher alta, magra e com a aparência um tanto assustadora. Seus dedos magros possuem unhas grandes, seus olhos são vermelhos e seu nariz comprido e queixo grande lembram as famosas bruxas. A lenda diz que a pisadeira fica vigiando as pessoas do telhado de suas casas. Quando uma pessoa come muito no jantar, é a hora da pisadeira entrar em ação. No momento em que a pessoa deita na cama, a pisadeira pisa no peito da pessoa e a deixa completamente paralisada. Mesmo sem conseguir se mexer, a pessoa fica consciente e tem total noção de tudo o que está acontecendo. Muitas pessoas afirmam que a pisadeira nunca existiu e que está relacionada ao fato de que algumas pessoas têm pesadelos quando vão dormir depois de comer muito. De certa forma, isso faz todo sentido. Mas não deixa de ser assustador. E a lenda do Anhangá? Já comentaram sobre ela com você? Talvez essa seja a lenda mais curiosa do folclore brasileiro. Anhangá é um veado com olhos flamejantes que atrapalha os caçadores a matar os animais. Na verdade, Anhangá é o espírito de uma floresta que se transforma no que bem entender. Seja boi, peixe, macaco e até em uma pessoa. Mas a forma mais comum é o tal veado com os olhos flamejantes. Os primeiros relatos sobre Anhangá foram registrados em cartas de José de Gieta, Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim. Ainda em século XVI, estes registros citam Anhangá como um espírito que era muito temido pelos povos indígenas. No começo da colonização de São Paulo, indígenas tinham medo de atravessar o rio, pois diziam que sofreriam ataques do Anhangá, a criatura maligna da mata. Os índios consideram Anhangá como o deus da caça e do campo. E como eu citei, é um espírito que protege os animais. O curioso é que foi a partir do nome dessa lenda do nosso folclore que surgiu o nome do rio Anhangabaú, um riacho que corta boa parte do estado de São Paulo e que antes se chamava Rio das Almas. O vale do Anhangabaú, como era chamado, era cheio de mistérios. Anhangabaú em Tupi-Guarani significa mal espírito, o que significa que tal ribeirão era o rio do mal espírito, ou onde o mal espírito bebia água. Até hoje, algumas tribos indígenas dizem que é possível ver um Anhangá caso você ande por uma floresta em uma noite de lua cheia. E aí, você toparia tentar encontrar essa criatura assustadora? Agora vou contar uma história que vocês já ouviram falar, mas talvez não conheçam. A lenda do Boitatá. Antes de mais nada, vocês precisam saber que Boitatá, na língua Tupi-Guarani, significa cobra de fogo. Mesmo sendo uma lenda com origem indígena, o Boitatá também está registrado em um texto do padre jesuíta José de Anchieta. Essa cobra de fogo era protetora dos animais e perseguia quem tentava fazer mal às florestas. Principalmente, quem tentava colocar fogo na mata. Acredita-se também que quem olhar diretamente para o Boitatá fica cego e completamente louco. A lenda diz que essa cobra um dia estava adormecida em um tronco. Acordou faminta e começou a comer os olhos dos animais na floresta. A cada olho que a serpente comia, ela emitia mais e mais luz. Até que chegou em um ponto em que a cobra se tornou uma serpente de fogo. Tanto no norte e no nordeste do Brasil, por mais engraçado que possa parecer essa ideia, a cobra de fogo vive nos rios. Para muitos nordestinos, o Boitatá representa as almas penadas malignas que passam queimando as coisas. Já no sul do Brasil, a versão conhecida é a da história bíblica do dilúvio, onde muitos animais morreram e as cobras que sobreviveram foram castigadas com o fogo. E você? Qual é a versão do Boitatá que você conhece? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, vou contar para vocês o caso do negrinho do pastoreio. Essa lenda, que é meio cristã, meio africana, ficou muito popular na região sul do Brasil, no final do século XIX, sendo muito contada pelos brasileiros que defendiam o fim da escravidão no Brasil. Segundo reza a lenda, nos tempos da escravidão, existia um menino escravo que tinha um patrão maldoso e que gostava de torturar seus escravos. Foi então que, em um dia fatídico e frio, o garoto foi pastorear os cavalos do seu patrão, mas acabou perdendo um deles. O patrão, revoltado com o garoto, resolveu lhe dar uma lição. Ele chicoteou o garoto até que ele sangrasse. Depois, ele amarrou o garoto nu sobre um formigueiro e deixou ele lá para passar a noite. No outro dia, o patrão foi conferir se o menino ainda estava vivo. Mas então ele se surpreendeu, pois o garoto estava de pé, sem marcas das chicotadas ou das formigas, ao lado da Virgem Maria e do cavalo baio que havia sumido. O patrão então pediu perdão para o garoto, mas o negrinho não disse nada. O negrinho então beijou a mão da Virgem Maria e montou no cavalo baio e partiu. Depois disso, muitos andarilhos tropeiros e pessoas da região relataram ter visto o negrinho do pastoreio tocando uma tropilha de tordilhos com seu cavalo baio. Apesar de muita gente achar que o negrinho do pastoreio é ligado à maldade, a verdade é completamente diferente disso. Muito pelo contrário. Quando as pessoas perdem alguma coisa no escuro, elas acendem uma vela e pedem ajuda para o negrinho do pastoreio. Todas essas lendas do nosso folclore já sofreram muitas alterações com o passar do tempo. Então, pode ser que você já tenha escutado algumas versões um pouco diferentes das que eu citei nesse vídeo. Mesmo assim, muita gente não conhece os detalhes de todas essas lendas. Mas e você? Já tinha escutado sobre todos esses mitos do folclore brasileiro? Por hoje eu fico por aqui. Mas te espero no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!